Olha a banda que toca farró, nega! Bota aqui a galera, dança, né? Bora, Jordi, bota pra descer, Jordi! Cachaça, carangueja, show! Bora aqui, Dani Guerreiro, show! Olha que eu fui pro farró, bem longe de casa Tava gente novinha, tomando uma gelada Quando olhei do lado, mais a vixe estureceu Tava minha mulher de longe, casando eu Eu fui para o farró, bem longe de casa Tava gente novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, mais a vixe estureceu Tava minha mulher de longe, casando eu Corri pro carro pra mulher não me avistar Quando achei o carro, minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Bora, Brux, é desse, Jureiro do Morte, é show! Olá! Vada, veador de forró Brasileiro do Sul Sissimox Aristeiro e Portados Olha aqui, eu fui pro forró Bem longe de casa, tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, mais a vixe estureceu Tava minha mulher de longe, casando eu Eu fui para o forró, e bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, mais a vixe estureceu Tava minha mulher de longe, casando eu Corri pro carro pra mulher não me amistar Quando achei o carro, minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Me escapei da mulher, mas da sogra Olha aqui, foi confusão, foi confusão, foi confusão Olha a mulher, olha a mulher, sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Eu escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Bora, Portosinho, baratão das frutas, esse é o Bora, Jota, Jesus Alves, fora, certo, show Eugênio Cachaça, caralho, já show Olha aqui, foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Eu escapei da mulher, mas da sogra Olha aqui, foi confusão, foi confusão, foi confusão Foi confusão, foi confusão Olá, baratão das frutas Eu escapei da mulher, mas da sogra, descapei não Descapei não Bora, pra descer Cablo, acessórios Lava, jato, a feita de moral Livre do Brasil Tafando tudo Carreta, RR, botando quente Bora, Calvi, alinhamentos Tavi, os motos O Curioso Louro de CD O meu avô gostava de ver a novinha balançando Vim na televisão Passava o dia olhando Vendeu parte do gado Montar o paredão Pra fazer forró Vim lá no meio do... O meu avô gostava de ver a novinha balançando Vim na televisão Passava o dia olhando Vendeu parte do gado Pra montar o paredão Pra fazer forró Vim lá no meio do sertão Quando ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o rebolado E a pressão do véio baixou O meu avô gostava de ver a novinha balançando Vim na televisão Passava o dia olhando Vendeu parte do gado Montar o paredão Pra fazer forró Vim lá no meio do sertão O meu avô gostava de ver a novinha balançando Na televisão Passava o dia olhando Vendeu parte do gado Montar o paredão Pra fazer forró Vim lá no meio do sertão Quando ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o rebolado E a pressão do véio baixou E desça a novinha Desça pra matar o véio E desça a novinha Desça pra matar o véio E desça a novinha Desça pra... Do jeito que tu balanças Você vai matar... Eu já falei dessa novinha Desça pra matar... Eu já falei dessa novinha Desça pra matar o véio E desça a novinha Você vai... Do jeito que tu balanças Você vai matar o véio Tiago Gravações de Cruz Oh, Tiago Mix Cacocha, né? Jordi Produções Saladrão Eu disse desça a novinha Desça pra matar... Eu disse desça a novinha Desça pra matar... Eu disse desça a novinha Desça pra matar... Do jeito que tu balanças Você vai... Olha aqui desça a novinha Você vai matar o véio Desça a novinha Você vai matar o véio Desça a novinha Você vai... Do jeito que tu balanças Você vai matar o véio Bora, Bruno CD, esse Juliano do Norte é show Bora, Rave, aos balanços, é moral Sissi Mox, Ale Fira Mídia Carreta, RR, Botano Kit, Lourdes CD, Três Aliamentos Olha o Cláudio Nea Juliano ao vivo Jardim, bota pra tremer, Jardim Se liga Ah, vim casar deitado sem saber o que fazer Meus amigos chegaram, me chamaram pra beber Eu vou inventar moda, vou ligar paredão E as meninas gostam, vai descendo até o chão E quando elas descem, meu som vai tocando E quando elas descem, meu paredão, vou testando E quando elas descem, meu som vai tocando E quando elas descem, meu paredão, vai E testa as cornetas, testa o subão E essa é a pancada do grave no paredão E testa as cornetas, testa o subão E essa é a pancada do grave no paredão Testa meu paredão e pode soltar a lenhada Eu vou testar no paredão e pode soltar a lenhada E eu vou testar no paredão e pode soltar a lenhada Turmando todas, não quero saber de nada Tiago Gravações de Cruz Bora, Galdino Sinicato! Bora, Dilma, amor, meu patrão, bora, Carlinha Braga! Ah, vim casada e tarde, sem saber o que fazer Meus amigos chegaram, me chamaram pra beber Eu vou inventar moda, vou ligar paredão E as meninas gostam, vai descendo até o chão Enquanto elas descem, meu som vai tocando Enquanto elas descem, meu som vai tocando Enquanto elas descem, meu paredão vai E testa as cornetas, teste o subão E essa é a pancada do grave do paredão E testa as cornetas, teste o subão E essa é a pancada do grave do paredão Vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Eu tô tomando tudo, não quero saber de nada Testar meu paredão e pode soltar a lenhada Bora, Vinícius, pare de estressadinha Meu paredão e pode soltar a lenhada Eu tô tomando todas, não quero saber de nada Caiu CD's Bora, meu patrão, Patrício O homem do Cara Produções Lá no Pernambuco Eita, Patrício A coxa, minha nega Cara Produções é show Vai, meu patrão, Pernambuco A banda que toca forró Repensas, cara Caiu CD's E quando o sol desce a dar que ninguém fica parado Desceu da favela pro assalto Quando o DJ solta o vento e o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, quem toca forra chegou Respeito a cara Oh, quem toca forra chegou Vai jogando pra trás, jogando pra trás Jogando pra trás, jogando pra trás Jogando pra trás, jogando pra trás Jogando pra trás, pra trás, pra trás Jogando Empina, empina, empina E joga esse bumbum, empina, empina Jogando, vai empina, empina E joga esse bumbum, empina, empina Jogando Eita menino Oriago Bix Toca short Tiago Gravações de Cruz Acessório do Gordinho Quando toca sanguininho Fica parado Desceu pra favela pro asalto Quando o DJ solta o beat O baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh Que toca forra chegou Respeita a cara Oh Quem toca forra chegou Suing assim ó Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando 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 Empina 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 E joga esse bumbum Empina Empina Jogando Empina 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 E joga esse bumbum Empina A banda que toca forró chegou Islane Moro, N. Lucas, Mariana Soberando Vinicius Paredes, Tessadinha, Corte do Sindicato VR Iluminações, Helene Acessórios Lava Jota Avenida, G Calçados Paulinho do Aço, Peli Ré, Cosmeteria Cosméticos, a melhor Repertório Novo Claudinei Juliana Helvin Alinhamentos Moralição David Osmaldos, Bom Furioso Revisão de Antofanat Tiago Gravações de Cruz Joga o rabetão pras invejosas Joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar Esse duelo que tá bem longe de acabar E desce devagar, sobe devagar E desce devagar, sobe devagar E desce devagar, e sobe devagar Agora joga o popozão aí, ó Gaio Cérez Joga o rabetão pras invejosas E joga, joga o popozão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão, vai Claudinei Juliana Eu quero ver as meninas tudo dançando, jogando o rabetão Olha a banda que toca porra, bora assim, ó É que as novinhas daqui, não se bate com a gila Tá tudo maluco, não tô querendo duela Aumenta o paredão, pra ver quem é mais gostosa Joga, joga o rabetão pras invejosas E joga, joga o rabetão Olha aqui, joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe já Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe já E desce devagar, sobe devagar E desce devagar, e sobe devagar Olha aqui, desce devagar E sobe devagar, e desce devagar Agora faz assim, ó E joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas E joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Bora pra cd's, clode de estilina ao vivo Louti cd's Boca short Cachaça caranguejo Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um porcadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um porcadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a Rosa linda que este porcadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a Rosa linda que este porcadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse porcadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse porcadão é show Imagina aí, agora em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha E coitadinha Olha o Cláudio Leia Júnior ao vivo Por isso que eu digo, a banda que toca forró, minha nega Bora, catinha e caridinha, é show Vale do aço Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pro rolê Mas você sabe que não quero rolê Eu quero você Mas não se faz Que eu gosto, eu vou ser feliz Mas já me faz Que eu perco o juízo Se você fizer amor do jeito que me olha Eu tô perdido Imagina aí Mardou lá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Imagina aí Mardou lá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha E coitadinha Lava, java, vem direção Caiu, se des Eita, porra, zaga, velho, boa Bora, Jordi, bota pra descer, Jordi Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pro rolê Mas você sabe que não quero rolê Eu quero você Mas não se faz Que eu gosto, você fez Mas já me faz Eu perco o juízo Se você fizer amor do jeito que me olha Eu tô perdido Imagina aí Mardou lá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Imagina aí Mardou lá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Cama na parede enlouquecendo a vizinha E coitadinha Mardou lá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Cama na parede enlouquecendo a vizinha E coitadinha E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Claudinei e Juliana Alvino Diego, sou de Barada Nova Aristentes e Portados Boratrano, empresário Brucete, Churema Norte Bora, botãozinho, bora assim, ó Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Fingir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Cabeça e a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser sua cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Vem brinda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Vem brinda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Olha Dom Cabuloso, olha e vira mídia Bruno Sosa, divulgações Olha Diego, divulgações De remígio, paraíba, estamos juntos Olha o Davi dos Mândalos Gol Furioso Olha o Cláudio Ney, a Júnior ao vivo Belly Ré, meu patrão Márcio Todos os meus bebês com os pés que achou Olha o Natalos Play Segundo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, eu tenho de ser virado na farra De espantelo, total, largado Feito com o corpo de laboratório direto Oi, olha o Gênio Eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Bora Diego, show! Demorado, nova show! Bora cabarelo, os gordinhos, botando o queijo Bora, contendo, sem ligar Segundo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, eu tenho de ser virado na farra De espantelo, total, largado Feito com o corpo de laboratório direto Bora, 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 assim Gaios se desce Eu só não tomo veneno, nem porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno, nem porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno, nem porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno, nem porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Tomo cachaça, bebo que nem água FC Monopraga, o patrão Fabinho Lucas Piuí, o rei das hortaliças Lava Japa, a venda de moral Lima, o Brasil, três aliamentos Para meu patrão de mamote, meu patrão JG Sobo, todo o quiche Cachaça, caranguejo Claudinei Juliano Alvino Bora Jorginho Caiu Cedês Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para Toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para Toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para Toca o terror Olha a banda que toca Forró Iago Bix Cosmeteria Cosmético A melhor linha de boeiro Parada nova Russos e tabuleiro Tiago Gravações de cruz Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Mas quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para E toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para E toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para Toca o terror Para a dança Forró Claudinei Juliana Viva Mariana Soberando Vinícius Paredes Nessadinha Para Gordim Do sindicato VR Iluminações Vem Lucas Estão de Mano Também com a gente Acessórios do Gordim Black CD Ei Que tente Achei Mais lar o novo Claudinei Juliana Turma da G Calçados O Arava Nova Ibanabuiu Bora assim ó Já é a quinta vez Que você ligar Sinto nada Que dorme em cama separada Quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca E disse que conheci você Caiu os CDs Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu Pare de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para ir te dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Te amo gravações de tudo Cosmeteria, tuas médicos Turma da G Calçados Cachaça, caranguejo FC Manda Praia Bora o E.D. Lucas Bora Marília É a quinta vez Que você ligar Sinto nada Que dorme em cama separada Quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu E pare de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para ir te dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Bora Mariana Soberona O que é sua cara Ô K.L.Tins Bora Carlos Braga Edmar Monti Heloindo Acessórios José L. Pimir Do Vale Forrozeiro Flex CDs Loto CDs Acessório do Gordin Manuel Rá Design Bora meu patrão Raffi Gravações Gerador de sucesso Estrela de Alia Paraíba Tamo junto Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Vesti você Conheceu quem Que jogou fora o diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer Mais conversar Agora dorme Como é o lugar Caiu CDs Vem iluminações Bora Valdeci Islaine Moura Claudinei Juliana ao vivo Bora sim Conhece alguém Que jogou fora O diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer Mais conversar Agora dorme Com essa Eita menino JG som G germano José L. Pimpio Vale pro roseiro FC Mota Praia G calçados Cosmeteria cosméticos Bora Márcio Veli Ré Bora Valdiani Os direitos são iguais Escuta aí meu bem Seu homem pode trair A mulher pode também Olha a música Malfa Cláudio Meio Juliana ao vivo A banda que toca Forró chegou Chegou Bora Jordi Produções Forra Quinte Cala a boca Fala baixo Preste muita atenção Você que começou Esse jogo de trás Eu não aceito dar errado Só homem pode trair Mulher tem que ficar quieta E não casuta por aí Se eu trair Saio também Se eu saí Saio também Porque agora é assim Escuta o que eu aprendi Se eu trair Saio também Se eu saí Saio também Porque agora é assim Escuta o que eu aprendi Faz assim Os direitos são iguais Escuta aí meu bem Se o homem pode trair A mulher pode também Os direitos são iguais Escuta aí meu bem Se o homem pode trair A mulher pode também Caiu CD's Eita menino Eita menino Olá meu patrão Alves Saio também Porque agora é assim Escuta o que eu aprendi Os direitos são iguais Escuta aí meu bem Se o homem pode trair A mulher pode também Os direitos são iguais Escuta aí meu bem Se o homem pode trair A mulher pode também Bora cabuloso Acesora meu patrão Rosabella moda íntimo De morada nova Carreta do Bobim Botando o kit FC moda praia Bora Leandro Uau Juliado Bix São João Elohim Acessórios Toca aí Códio da Juliana Bora Lucas Piuí Rei das hortaleças É moral Uou Onde eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pacote Na lua de coçacou Onde eu sonhei Que estava em Moscou Dançando placote Na lua de coçacou Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Vem cá coça Coça, coça, coça agora Na dança do coça Que não fica coça Vem cá coça Coça, coça, coça agora Na dança do coça Que não fica coça Olha no lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Sem amor como estrelas do azul do arrebol Paixão acesa como a luz do sol Do lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Sem amor como estrelas do azul do arrebol Paixão acesa como a luz do sol Ding, 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 toca triângulo a noite inteira Amor acesa no meu coração Ding, 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 bate a salta de verdadeira Amor batendo no meu coração Boa meu balão, na imensidão desse lugar Hoje é São João Nossa alegria é ver você cantar Chega meu porro que o forró já começou Ô 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 Vem fazendo bucu bucu, animando o Pernambuco Trazendo muito forró O sanfonero vem tocando a concertina Dançando com as meninas, é descer o suor O trem maluco vem fazendo bucu bucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O sanfonero vem tocando a concertina Dançando com as meninas, é descer o suor É noite de São João, São Tompe, São Tompe Vem cá, capô, matrimônio, vou cair nesse forró Caruaro tem do bem, bom mesmo é o trem Pra gente arranjar o nó, tchá, tchá, tchá E lá vem o trem do forró E não tem folia melhor, tchá, tchá, tchá Lá vem o trem do forró, tchá, 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 tchá Não tem folia melhor, tchá, tchá, tchá Lá vem o trem do forró E não tem folia melhor, tchá, tchá, tchá Lá vem o trem do forró Bota mais um aí, ó E eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o coco é ouro Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o coco é ouro Ô São João, velho porreta no meio do mundo Bora cara, produção E pra mim, Patrício Ô Olha a banda que toca, forró chegou Olha a banda que toca, forró chegou Tiago, gravações de cruz Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gemada Quando olhei pro papo Mas a mente sureceu Tava minha mulher É de longe, caçando eu Quando eu procurei forró Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gemada Quando olhei pro papo Mas a mente sureceu Tava minha mulher É de longe, caçando eu Corri pro carro pra mulher Pra me avistar Quando cheguei no carro A minha soca tava lá Vai e foi confusão Vai e foi confusão Escapei da mulher Mas a soca não escapei não Vai e foi confusão Vai e foi confusão Eu escapei da mulher Mas a soca não escapei não Vai e foi confusão Vai e foi confusão Escapei da mulher Mas a soca não escapei não Vai e foi confusão Vai e foi confusão Eu escapei da mulher Mas a soca não escapei não Coracoa e do asco, meu patrão, bota aqui, gente! Cosmeteria cosmético! Eita! Olha aqui, eu fui pro forró Bem longe de casa, tava cheio de novinha Tomando uma gelada, quando olhei pro lado A biche escureceu, tava minha mulher De longe, caçando meu Fui pro forró, fui bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, a biche escureceu Tava minha mulher, de longe, caçando meu Corri pro carro pra mulher não me avistar Pra ver o carro, a minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escaper da mulher, mas da sogra, descafeidão Aí foi confusão, aí foi confusão Escaper da mulher, mas da sogra Olha aqui, foi confusão, olha aqui Foi confusão, olha aqui, foi confusão Aí foi confusão, aí foi confusão Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão Bora meu fadão, beri Energia, solé, show Bora, bora do açougue, cachorri Olha aqui, aí foi confusão Aí foi confusão Escaper da mulher, mas da sogra, descafeidão Aí foi confusão, aí foi confusão Vem o escapê da mulher, mas da sogra Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão Bora, 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 desce Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão E aí foi confusão Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão Vem o escapê da mulher, mas da sogra, descafeidão Obrigado.